E aí família, tudo verde com vocês? Muito bom dia, né? Hoje tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Estou aqui pra trazer algumas informações quentes aí sobre o Verdão, então fiquem comigo até o final desse vídeo que eu quero saber a sua opinião, belezinha? Gente, lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, gente, uma empresa de bookmaker, gente, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Lembrando que eles fornecem grandes ganhos, os pagamentos são super rápidos e a mais confiável é o bookmaker que eu conheço e possa aqui apresentar pra vocês. Gente, há apostas em futebol, mas também não só em futebol, mas em outros esportes, esportes, vários campeonatos pelo mundo todo. E quando eu falo pelo mundo todo, inclui também, você pode apostar, gente, jogão que vai ter hoje aí, PSG e Strabur, né? Eita, enrolei, mas falei. É um jogão pra você apostar, estreia do Messi, gente, jogando com o Neymar e o Mbappé, como vai ser esse jogo, hein? E tem também pelo Campeonato Brasileiro, gente, vai ter São Paulo e Grêmio e Atlético e Palmeiras. Vamos apostar no Verdão, que o Verdão vence esse jogo aí, né? Então corre lá, inscreva-se, faça o seu depósito, utilize o cupom aqui do canal, Palestrina, e dobre o seu primeiro depósito. Depositou, 50 vai ganhar 100 pra começar a apostar aí em quem você quiser, belezinha? Então já aproveita que você chegou aqui até aqui nesse vídeo e deixa aquele like maneiro pra ajudar o canal, o vídeo é ser recomendado para outros palmeirenses também. Se inscreva aqui, deixa o like, enfim, acho que já falei tudo, né? Faça todas essas etapas que ajudam aqui demais o Verdão. Vamos começar falando sobre a possível estreia de hoje do Piqueireis e por que ele deve estrear? Porque Renan e Vitor Luiz estão suspensos e com isso abre a vaga ali pra gente ver, né, o Piqueireis em campo. Será que vai jogar muito? Será que vai jogar a nível de vinha ou melhor que vinha? A torcida está na expectativa porque ele foi um jogador muito falado, né? Tipo, a torcida gostou bastante dessa contratação e a gente espera muito dele. Então vamos aguardar, provavelmente seja hoje, a estreia dele. Eu acredito que o Palmeiras vai entrar com um time bem mistão ali, né? Mas é importante a gente vencer o jogo porque eu acredito que o Atlético também vai jogar com um mistão, já que eles também têm jogo importante da Libertadores, eles vão pegar o River, né? Então eu acredito que eles não vão utilizar jogadores titulares, acho. Pode ser surpresa pro segundo tempo? Pode. Assim como pro Palmeiras também. Pode ser que alguns jogadores titulares entram aí no segundo tempo. Deixe sua opinião e aqui seu placar. Você acha que o Palmeiras ganha de quantos hoje? Fiquem ligados que acabou o jogo do Palmeiras, tem pós-jogo. E depois do pós-jogo eu vou fazer uma live lá no canal do Fernando do Insta Verde. Hoje vai, hoje vai. Então fiquem ligados aí. Belezinha? A segunda informação aqui que eu trouxe ontem pra vocês, inclusive, é que o Everton tinha sido convocado, né? O Tite teria convocado o Everton e o Everton desfalcaria o Palmeiras, né? O Piqueires também foi convocado. O Gomes ainda não sabemos, né? Porque ele foi expulso, enfim. Então não sabemos ainda se ele será convocado. Mas o Piqueires e o Everton sim. E a CBF resolveu fazer uma, né? Vão adiar os jogos da Copa do Brasil e do Brasileiro entre essas datas dos times que tiveram jogadores convocados para a seleção. E com isso, se eu não me engano, o jogo é no mês de setembro. Eu só não lembro se é dia 5. Eu falei ontem pra vocês, né? Que era o jogo entre Ceará e Palmeiras. Com isso, gente, o Palmeiras vai ter 14 dias de descanso. 14 dias de descanso. Estou preocupada. Antigamente eu falava, opa, dia de descanso, né? Belezinha. Mas nesses últimos retrospectos do Palmeiras aí, com uma semana toda e caindo nível do futebol, eu fico um pouquinho assustada. Mas vamos aguardar, né? Pode ser que mude até lá a forma com que o Palmeiras lida aí com essas folgas, né? Vamos aguardar pra ver. Correndo aqui pra falar sobre o último assunto, que é o Palmeiras podendo vender o seu almoço. atacante oficialmente, tá? O presidente do Grêmio falou sobre isso, que é o Borja. Gente, ainda comentado muito pela torcida do Palmeiras, que acha que foi um mau negócio o Palmeiras ter emprestado o Borja. O Grêmio pagou cerca de 1 milhão de dólares pra contar com o Borja por esse empréstimo, né? Acho que deu mais de 5 milhões de reais pra contar com o Borja até o final de 2022. E tem uma cláusulazinha lá, que eles podem exercer o direito de compra, que daria cerca de 2 milhões e meio de dólares também, equivalente aí a uns 13 milhões de reais, depende de como vai estar a cotação do dólar aí na época, né? Quando o Palmeiras for fazer essa negociação com o Grêmio. Se até lá o Grêmio ainda tiveram interesse. Mas o presidente do Grêmio falou que sim, que quer comprar o Borja. Com isso, gente, teremos um prejuízo muito, muito prejuízo, né? A gente comprou o Borja ali por 33 milhões de reais, estaríamos vendendo o Borja por 13 ao Grêmio. Tem mais uns 5 aí que eles já pagaram pelo empréstimo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, uns 18 milhões por 50%, tá, gente? Não seria por 100%. Numa venda futura que o Grêmio faça, o Palmeiras ainda pode lucrar um pouquinho ainda com o Borja. Mas nada comparado ao valor que a gente pagou nele, eu acredito que não vai chegar nem perto disso. Sim, temos que assumir que é um prejuízo. A torcida hoje ainda sente essa revolta toda, por quê? Porque nós estamos com o Deverson, e entre Deverson e Borja, a torcida preferia estar com o Borja. E eu até entendo. Eu, né, sempre fui muito clara que eu não queria nem Borja nem Deverson, mas colocando os dois lado a lado, é lógico que eu também preferiria o Borja. Mas o Palmeiras resolveu negociar o Borja e continuar com o Deverson. Quem sou eu, né, pra falar alguma coisa, eu só tenho que torcer aqui. Então, gente, é isso. Provavelmente o Palmeiras venda o Borja por esse valor e vai sim tomar um prejuízo financeiro que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu quero saber a sua opinião, se vocês acham que o Palmeiras vai fazer esse negócio, tem que fazer esse negócio. Lembrando que o Boca ofereceu 3 milhões e meio pelo Borja de dólares, né? Eu só não lembro se era por 100% ou 50%, mas o Palmeiras não vendeu. Aí vai vender pro rival. É rival, gente. Diretamente o Palmeiras o ano que vem, se eles não caírem no Campeonato Brasileiro mesmo. É um time forte, não sei o que tá acontecendo esse ano, né? Mas enfim, deixa pra lá. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Volto mais tarde pra gente fazer o pós-jogo aqui. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido. Até aqui, até mais. Deixe sua opinião e avante palestra. Deixe sua opinião e avante palestra.